Música Não mexe com o coração que tá quente, não é espento Vai acabar se apaixonando Você pode risco de sofrer saudade, não é maldade Eu já vou lá, vou lá de cima É que o poder que essa boca tem Deixar gostinho de vontade a semana inteira E o melhor vai ser gigante, se eu gostar também É que eu sou o jogo certo, não entendo uma só por brincadeira Eu sou o cara que se eu exodear Sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim entender Eu sou o cara que se eu exodear Sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim entender Oh, 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 oh Você quando eu me escolhi sofrer saudade Não é maldade, eu já vou logo avisando Sabe por quê? É que o poder que essa boca tem Deixa a gostinha de vontade a semana inteira E o que não vai ser de nada Se eu gostar também é que eu sou jovem sério Não entre em cama só por brincadeira Então sou um cara que seu rei vai amar Sua lei vai amar e você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar Dica, 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 d E você não vai esquecer E depois que eu... Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima E a raiva é assim E beleza, música boa Busca boa, só vem o ar